Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, e nada acabou. Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou. Remédio pra dispesso é cama, para os corações divididos. Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos. E a cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido. Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, e nada acabou. Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou. Remédio pra dispesso é cama, para os corações divididos. Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos. É a cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido. Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido. Remédio pra dispesso é cama, para os corações divididos. Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos. É a cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido. Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido. Olha nós aí. Que surpresa gente, sem contrato, nada assim. Ficou até sem graça, eu vi quando olhou pra mim. Continua linda, tá do mesmo jeito, seu perfume fez, seu viajar no tempo. Minha boca guarda o gosto do seu beijo. Eu só queria ser, cara que tá te esperando, não o que te viu de relance. Não quero estar no seu passado, te quero nesse instante. Pra mim você nunca deixou de ser atual. Bom, 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 bom. Minha boca guarda o gosto do seu beijo Tanta cor sem mim mudou Menos esse sentimento Eu só queria ser O cara que tá te esperando Não que te viu de relance Não quero estar no seu passado Te quero nesse instante Pra mim você nunca deixou de ser atual Não quero só uma boa noite Tchau, tchau, tchau Não quero só uma boa noite Tchau, tchau, tchau Não quero só uma boa noite Tchau, tchau Não quero só uma boa noite Tchau Então vai lá Se gosta mesmo de sofrer Sabe o caminho Então vai lá Eu só deixo você ir Porque sei que vai voltar Quem ama deixa livre pra voar Pra quebrar a cara também Pra sofrer Pra aprender Você dá valor do amor que você tem Vai, vai mesmo lá Estraga sua vida de novo Pra eu consertar Sabe quem vai ser o lenço Quando ele te fizer chorar Eu Sabe quem vai te salvar Quando no copo se afogar Eu Quem não deveria mais Na hora vai te perdoar Eu 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 Sabe quem vai ser o lenço Quando ele te fizer chorar Eu Sabe quem vai te salvar Quando no copo se afogar Eu Quem não deveria mais Na hora vai te perdoar Eu 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 Pra quebrar a cara também Pra sofrer Pra aprender Dá valor do amor que você tem Vai, vai mesmo lá Estraga sua vida Estraga sua vida de novo Pra eu consertar Sabe quem vai ser o lenço Quando ele te fizer chorar Eu Sabe quem vai te salvar Quando no copo se afogar Eu Eu Quem não deveria mais Na hora vai te perdoar Eu 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 Sabe quem vai ser o lenço Quando ele te fizer chorar Eu Sabe quem vai te salvar Quando no copo se afogar Eu Quem não deveria mais Na hora vai te perdoar Eu 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 Sabe quem vai ser o lenço Quando ele te fizer chorar Eu Sabe quem vai te salvar Quando no copo se afogar Eu Eu Quem não deveria mais Na hora vai te perdoar Eu 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 Você dorme e acorda comigo Quer sempre saber onde eu tô Conheço sua intimidade, o jeito que cê gosta de fazer amor Se eu fumo por uma semana, cê briga e reclama que tá com saudade Mas quando alguém te pergunta, cê fala que entre a gente é só amizade Tá virando a cara pra quem vira seu olho na cama No quarto fala que me ama Na rua diz que eu sou amigo, amigo é o caramba Tá virando a cara pra quem vira seu olho na cama No quarto fala que me ama Na rua diz que eu sou amigo, amigo é o caramba Você dorme e acorda comigo Quer sempre saber onde eu tô Conheço sua intimidade, o jeito que cê gosta de fazer amor Se eu fumo por uma semana, cê briga e reclama que tá com saudade Mas quando alguém te pergunta, cê fala que entre a gente é só amizade Tá virando a cara pra quem vira seu olho na cama No quarto fala que me ama Na rua diz que eu sou amigo, amigo é o caramba Tá virando a cara pra quem vira seu olho na cama No quarto fala que me ama Na rua diz que eu sou amigo, amigo é o caramba Tá virando a cara pra quem vira seu olho na cama No quarto fala que me ama Na rua diz que eu sou amigo, amigo é o caramba Quem é que nunca teve um cachorro, um animal fiel de estimação Por ele eu ponho a minha mão no fogo Não corro o risco de uma traição Contrário dessa louca que eu amo Que posse uma culera em meu pescoço Por essa mulher só vira lata Sou eu que agora tô voendo osso Só me maltrata Judia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta O meu coração tá pedindo socorro É a primeira vez que eu amo Um amor cachorro Quem é que nunca teve um cachorro, um animal fiel de estimação Por ele eu ponho a minha mão no fogo Não corro o risco de uma traição Contrário dessa louca que eu amo Que posse uma culera em meu pescoço Por essa mulher só vira lata Sou eu que agora tô voendo osso Só me maltrata Judia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta O meu coração tá pedindo socorro É a primeira vez que eu amo Um amor cachorro É a primeira vez que eu amo Um amor cachorro Beijo de língua Já não sei mais o que é Se eu chego tarde Já nem pega no meu pé Por essas e outras o clima gelou Comprei cama nova Paguei seis parcelas E a gente nem estreou Amor cancelado A gente tá vivendo juntos A gente tá vivendo juntos Separados Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Mal, 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 mal Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecível Nosso amor tá irreconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Por essas e outras o clima gelou Comprei cama nova Paguei seis parcelas E a gente nem estreou Amor cancelado A gente tá vivendo junto Separado Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Mal, 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 mal Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecido Fala comigo Tem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Tem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Tá fazendo mal É poste, é carro amassado Polícia chegando Não teve conversa Os homens tão me algemando O bafômetro quase explodiu Quando eu assofrei Quem manda não sofrer dentro da lei Me lasquei Eu tava tão bêbado que eu esqueci Que quem tá sofrendo não pode dirigir Saudade acelera Depois de umas vozes Arrebentei o meu carro no poste Eu tava tão bêbado que eu esqueci Que quem tá sofrendo não pode dirigir Saudade acelera Depois de umas vozes Arrebentei o meu carro no poste Não prende esse infrator que sofre O bafômetro quase explodiu Quando eu assofrei Quem manda não sofrer dentro da lei Me lasquei Eu tava tão bêbado que eu esqueci Que quem tá sofrendo não pode dirigir Saudade acelera Depois de umas vozes Arrebentei o meu carro no poste Eu tava tão bêbado que eu esqueci Que quem tá sofrendo não pode dirigir E quem tá sofrendo não pode dirigir Saudade acelera Depois de umas vozes Arrebentei o meu carro no poste Não prende esse infrator que sofre Eu tava tão bêbado que eu esqueci Que quem tá sofrendo não pode dirigir Saudade acelera Depois de umas vozes Arrebentei o meu carro no poste Arrebentei o meu carro no poste Eu tava tão bêbado que eu esqueci Que quem tá sofrendo não pode dirigir Saudade acelera Depois de umas vozes Arrebentei o meu carro no poste Não prende esse infrator que sofre Usei minha saudade Pra combinar minha vontade de te ver Caprichei no look Pra impressionar você Tô usando a camisa que você me deu E o cordão de ouro com as nossas iniciais Levando aquele vinho que a gente bebeu Na primeira vez que fui pra casa dos seus pais Se recaída por tendência Hoje eu tô na moda Hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa Tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Se recaída por tendência Hoje eu tô na moda Hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa Tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Usei minha saudade pra combinar minha vontade de te ver Aprechei no look pra impressionar você Vou usando a camisa que você me deu E o cordão de ouro com as nossas iniciais Levando aquele vinho que a gente bebeu Na primeira vez que fui pra casa dos seus pais Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda, hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa e tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda, hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa e tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda, hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa e tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda, hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa e tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Toda vez que aparece eu paro Todo esquema que eu tenho eu largo Toda vez que você some eu falo Essa é a última vez que eu caio Eu vou, vou riscar da minha vida Tudo que me prejudica E você tá no topo da lista Mas sendo bem realista Como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Você sabe que na minha cama Você não perde semana Você sabe que na minha cama Você não perde semana Eu vou, vou riscar da minha vida Tudo que me prejudica E você tá no topo da lista Mas sendo bem realista Como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Como é que esquece Como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Você sabe que na minha cama Você não perde semana Você sabe que na minha cama Você não perde semana Você sabe que na minha cama O que machuca não é só perder a pessoa amada É ver ela nos braços de outro Hoje meu único amigo é o guardanapo Nele já enxuguei todos os meus patos Relatos Fui fraco, te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ter outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ter outro em pé do seu lado Fui fraco, te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ter outro em pé do seu lado Ter outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ter outro em pé do seu lado Ter outro em pé do seu lado Me iludi Me iludi, eu apostei demais Sou um pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais Agora tanto paz Cerveja ou uísque Pra curar a dor Eu apostei demais E não ganhei nada Eu apostei certo Na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo Você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, 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 oh O mundo dá voltas Oh, 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 oh Me perdeu, então chora, chora Oh, 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 oh Você tá mais perdida Me trago em tiroteio Surtei bombardeio Você tá num beco sem saída Eu apostei tudo E não ganhei nada Eu apostei certo Na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo Você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, 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 oh O mundo dá voltas Oh, 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 oh Me perdeu, então chora, chora Oh, 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 oh Me trago em tiroteio Surtei bombardeio Você tá num beco sem saída Oh, 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 oh O mundo dá voltas Oh, 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 oh Me perdeu, então chora, chora Oh, 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 oh Você tá mais perdida Me segue em tiroteio Surtei bombardeio Você tá num beco sem saída Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai regular Essa boca gostosa e carnuda que eu já cansei de beijar Esse corpo que queima igual fogo e só eu sei como apagar Te conheço, eu sei, tá querendo, agora vem com essa querer regular Mata Essa minha vontade que é de te amar e me mata Tá fazendo descaso com o nosso caso pra quê? Só pra ter o gostinho de ficar por cima e me ver sofrer Tá bom, se é isso que você quer Tudo bem, outra vez me rebaixo, o que eu não faço por você, mulher Tá bom, vou ganhar mais do que perder Por prazer eu não ligo de ser submisso a você Vai regular Essa boca gostosa e carnuda que eu já cansei de beijar Esse corpo que queima igual fogo e só eu sei como apagar Te conheço, eu sei, tá querendo, agora vem com essa querer regular Mata Essa minha vontade que é de te amar e me mata Tá fazendo descaso com o nosso caso pra quê? Só pra ter o gostinho de ficar por cima e me ver sofrer Tá bom, se é isso que você quer Tudo bem, outra vez me rebaixo, o que eu não faço por você, mulher Tá bom, vou ganhar mais do que perder Por prazer eu não ligo de ser submisso a você Tá bom, se é isso que você quer Tudo bem, outra vez me rebaixo, o que eu não faço por você, mulher Tá bom, vou ganhar mais do que perder Por prazer eu não ligo de ser submisso a você Por prazer eu não ligo de ser Submisso a você Submisso a você Submisso a você Submissão a você Obrigado.